E aí galera, beleza? Quem tá falando hoje aqui com você é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal e hoje o pessoal vou tá trazendo um vídeo bastante especial pra vocês, só que antes de tá começando esse vídeo eu queria tá pedindo desculpa aí pra galera, para o pessoal que acompanha aqui o canal porque eu não tava postando vídeo porque eu tava resolvendo algumas coisinhas só que agora tá tudo resolvido, vai dar pra postar de boa, tá? O vídeo que eu vou tá falando hoje vocês já estão vendo aí no título, vou tá falando se compensa você tá colocando película no seu Galaxy A7 modelo 2016 quem acompanha o canal sabe que eu tenho esse smartphone aqui, ok? Eu comprei ele aí no mês de junho, então basicamente nós estamos no mês 11 então tem 5 meses que eu já estou com esse smartphone aqui e eu passei um tempinho com esse smartphone aqui então logo quando eu comprei esse smartphone eu já coloquei a película de vidro vocês podem tá reparando aí nos meus vídeos, principalmente naquele vídeo que eu fiz as coisas que eu gostei e não gostei desse smartphone muita gente gostou daquele vídeo, muita gente já deixou sua opinião nos comentários então eu resolvi tá trazendo um vídeo aqui pra vocês sobre esse smartphone falando sobre esse assunto, por quê? porque eu sei que tem uma galerinha muito grande que tem esse smartphone e acompanha eu aqui no canal, ok? então vamos lá pessoal, minha experiência é com esse smartphone com película então conforme eu falei pra vocês eu passei 5 meses com esse smartphone então logo quando eu comprei esse smartphone, galera, logo no primeiro dia eu já coloquei a película de vidro entendeu? porque eu via, né, muitos vídeos, muitos comentários, muita gente falando que a película ia proteger que não sei o quê verdade, para algumas coisas ela protege só que nesse smartphone aqui a questão não foi de proteger foi a questão de design se você tiver seu Galaxy A7 e modelo 2016, não coloque película, ok? por que, Jefferson, não colocar película que é uma coisa que vai proteger a tela contra arranhões e queda? é por um simples motivo, galera, a película não encaixa toda na tela do celular eu já falei sobre esse assunto aqui em um vídeo que eu falo as coisas que eu gostei não gostei desse smartphone, se você não viu vai estar aparecendo um card aí em cima pra você então você clica aí e assiste aquele vídeo, tá? naquele vídeo eu mostro certinho, tá? que a película não encaixa certinho na tela do celular então galera, a Samsung aqui, ó, o que que ela fez? ela colocou a tela rente com os cantos do celular então a película de vidro, que é essa aqui, que estava no meu eu tirei, pode ver que se você colocar assim, ó olha o jeito que fica a lateral dele, ok? vai estar aparecendo um vídeo aí pra vocês agora que eu mostro certinho como que ficava a película nesse smartphone aqui então eu resolvi tirar a película de vidro que eu tinha colocado aqui nesse smartphone assim quando eu tinha comprado ele e galera, eu tive uma surpresa incrível, cara em questão de design, em questão de uso ficou muito melhor, ficou muito agradável pra gente estar mexendo no nosso dia a dia sem falar que isso aqui, ó pra você estar colocando o seu dedinho aqui ficou muito show, muito legal então galera, esse vídeo foi pra tirar a dúvida do pessoal que tá pensando em adquirir esse aparelho e mais pra frente ou no mesmo dia colocar uma película então, se você tá com essa dúvida, não coloque, tá? não coloque ah Jefferson, mas pode arranhar a tela do meu celular, pode quebrar galera, essa camada protetora aqui se você olhar na ficha técnica desse aparelho aqui você vai ver que tem um Gorilla Glass aqui de 4.5 então é uma camada muito protetora aqui você não precisa de película, tá? eu já retirei a minha não gostei em questão de visual também e em questão de protegimento não ajudou em nada, tá? eu só perdi em questão de uso, em questão de design o smartphone não ficou legal e também ficava uma coisa desagradável tanto para quem usa, que no caso era eu e para quem também viu o smartphone porque tipo assim a galera passou um tempinho desenhando esse smartphone aqui o modelo tudinho e aí você chega com a película de vidro e coloca você coloca aqui só que a película não encaixa toda conforme eu falei pra vocês os cantos aqui são rente com a tela, ok? e eu não consegui encontrar uma película que ficasse certinho talvez com a película de plástico você pode encontrar ou seja, você pega uma película de outro smartphone e pede para a pessoa lá da loja tá adaptando aqui mas a película de vidro eu não consegui encontrar aqui é onde eu moro e também na internet eu procurei bastante porque eu gosto de smartphone com a película porque eu cresci com isso na cabeça sabendo que a película de vidro iria proteger a tela do celular mas depois da experiência que eu tive há 5 meses com esse smartphone e com a película de vidro eu resolvi tirar e usar ele sem película então como vocês podem ver o design dele ficou muito mais bonito muito mais legal muito mais agradável e você consegue obter o máximo do visual do seu smartphone em questão de uso, tudo então galera, esse foi o vídeo para tirar aí as dúvidas de quem está tendo porque tem muita gente que me manda mensagem no whatsapp me perguntando ah Jeff, se é a película que não sei o que fica legal, fica ou não fica então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar para vocês que se você quiser comprar esse smartphone ou se você tem um e você está pensando em colocar uma película de vidro não coloque porque você vai perder muito em questão de visual em questão de uso ok? essa é a minha opinião então eu resolvi estar expressando para vocês porque eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui que também tem esse smartphone ok? então agora no finalzinho do vídeo eu vou estar deixando aí um vídeo comparando ele com a película e depois que eu retirei a película ou seja, ele desse jeitinho aqui tá? espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostou já deixa o like aí se inscreva aqui no canal posta o vídeo todos os dias e é isso pessoal fica aí com o vídeo ok? e é isso pessoal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL